Olá, bom dia a todos. Eu sou Gabriela Custas, diretora de marketing para a SOMAF. Estamos aqui na nossa conferência da América Latina e hoje com o meu convidado especial eu tenho o Fábio Tegreira, o diretor da Market Analysis do Brasil. Bom dia, Fábio. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Claro, claro, claro. Antes de começarmos, eu quero realmente conversar um pouquinho sobre a sua empresa, quando foi fundada, a importância que tem para a indústria. Nós temos 26 anos aí na estrada, começou em 97 e um dos focos da companhia como um todo tem sido pesquisa sobre sustentabilidade, consumo ético, questões de responsabilidade social, empresarial e governamental também e, por consequência, também mudanças climáticas, como elas afetam a nossa vida, a vida como consumidores, a vida das empresas como interlocutores ou consumidores. Com esse tópico, eu imagino que você converse e tenha vários clientes muito importantes na área, porque é uma área de sustentabilidade tão importante e crítica no momento que estamos vivendo agora. E até o tópico da sua sessão aqui na Estomar, o que vamos descobrir hoje? Então, o foco vai ser em já não apenas ficar sabendo quanta preocupação existe sobre a mudança climática, já existe um consenso, quanta disponibilidade como indivíduos as pessoas têm a fazer mudanças ou aceitar algum dos custos, como pagar mais caro por alguns serviços que têm benefícios ambientais, mas associar isso com como exercer determinado tipo de práticas do dia a dia, que aí já afeta nossos destinos de vida. Então, tem a ver com quanto que determinadas políticas para mudar a maneira como nós transportamos, consumimos, fornecemos produtos e serviços, que têm um efeito de mitigação ou neutralização, emissão de gases, que todo produto, em definitiva, tem uma pegada ambiental. Então, quão palatável, quão aceitável, quais que são os tipos de trade-offs que o público está disposto a fazer para poder abraçar esse tipo de políticas públicas, que são fundamentais para a gente não perder fogo, viver sobre 50 graus, 55 graus Celsius, que é um dos piores cenários, mas que está cada vez chegando mais próximo dele. Com certeza. Mas é um tópico tão importante, mas há uma resistência muito grande para aderir a esse tipo de novo modo de ver o futuro. Até porque você mencionou o custo. Quais outras resistências que você está vendo nesse tópico? Acho que um dos problemas é como que a gente comunica. E por isso que a ênfase da apresentação vai ser de que maneira poder articular uma narrativa que ecoe na cabeça das pessoas e faça reduzir esse tipo de barreiras, esse tipo de resistências, como se fala. Então, na medida, e um dos achados, antecipando, na parte do apresentado, é mais do que enfatizar o aspecto de sacrifício, o aspecto de medo, o aspecto de culpa, as abordagens tradicionais, tentar chocar e chacar a cabeça do consumidor, do cidadão, desde essa perspectiva, é muito mais ver qual é o tipo de benefício vinculado com aqueles aspectos de estilo de vida. Então, trazer a saliência para o retorno que tem para a saúde, para a segurança, para o bem-estar. Já tem que ser para o conforto e conveniência. Exatamente, tem sido colocado como nas antípodas das ações de mitigação. Sim. Muito mais do que um discurso ancorado numa ideologia ambientalista ou no tipo de benefício econômico, de ganho que vai ter para o bolso. Sim, sim. É a questão de associá-lo com os benefícios para manter aquilo que se aprecia no estilo de vida exercido hoje. Exato. E é engraçado, porque um dos meus colegas de trabalho, ele mencionou que não é só um problema científico, mas também, como você mencionou, é sobre enfatizar mudança de comportamento para entender o que está acontecendo e como essas mudanças, tão pequenas que sejam, têm um impacto. Então, é muito importante que a gente veja isso também. E eu acho que é uma coisa que você também vai tocar na sua sessão. Então, ali é onde a interface com as empresas ganha peso. Por quê? As empresas que podem se tornar agentes de mudança e estão na frente com uma proposta de sustentabilidade mais integral, não apenas discursiva, poder facilitar, reproduzir as barreiras para os consumidores, fazer essa transição, e poder facilitar uma forma de viver mais saudável e menos asfixiante para todo mundo. Então, por exemplo, tem empresas que estão reduzindo as embalagens para ter uma menor geração de resíduos e de lixo. Tem empresas que estão começando a produzir localmente alguns produtos para poder poupar a emissão de gases que supõem transportar um produto de outro país ou de uma região muito afastada. Tem empresas que estão passando, cientes da pegada ambiental, das canas vermelhas, ou de alguns produtos. Estão começando a fabricar opções plant-based, veganas, vegetarianas, que têm, além dos benefícios de saúde, têm um benefício ambiental também. Exato. E fazendo novos negócios, enriquecendo junto com elas. Você está fazendo um tópico agora que é muito importante para mim. Eu sou vegetariana. Há muitos anos, há mais de 15 anos, sou vegetariana. E uma coisa que eu notei aqui no México é que há muita pouca opção. E é quase um tema novo. E claro que, como eu moro na Europa, não tenho muito conhecimento, não é o resto da América Latina, mas qual o seu ver no tópico que estamos discutindo e no mercado que estamos vivendo agora aqui na América Latina? Nesse setor, você sabe que no Brasil existem alguns dos maiores produtores de canas, como a JBS e o Friboi. E eles têm sido pioneiros justamente em abraçar esse tipo de ações rumo a uma oferta de produtos plan B. e fazem isso, pode ser internamente por algum tipo de mudança, para se alinhar com uma proposta de sustentabilidade, mas porque não são boas. Porque sabem que isso aí está sendo um nicho crescente demandando e que vai ganhando uma escala que não pode ser os últimos anos a chegar. Exatamente. É uma mudança de comportamento incrível, incrível. Eu saí do Brasil há 15 anos atrás. E sempre quando eu volto no Brasil, eu vejo que é uma mudança. Eu vejo que sempre há... Eu vejo as propagandas na televisão. A pessoa está realmente propagando o vegetarianismo. Não só na parte estética, mas também na parte da sustentabilidade. Com certeza. Então, eu vejo essa diferença. É um impacto muito grande mesmo. E é muito importante você ver quando você sai de um país e fica um tempo fora. E quando você vota, você realmente percebe a diferença. Agora, ontem eu fui jantar com um amigo que está participando do congresso também. O que a gente pediu? Chapulines. Eu não sei se você teve a oportunidade de dar ao São Griland. Eu sei. Que é parte dessa proposta. Não da plant-based, obviamente. Porque é de origem vegetal. Mas é parte dessas alternativas à carne. alternativas ou formas ainda nutritivas de substituir proteína. Sim. Não. Não cabe no meu cardápio. Não cabe. Eu vi muitas pessoas aqui comendo. Muitos colegas meus, mas não cabem no meu cardápio. Infelizmente, aqui, skin plant-based mesmo. Então, não cabe. Mas, Fábio, converse comigo. Market Analysis do Brasil. O impacto que você está fazendo com seus clientes. Você vê uma mudança? No momento que você começa a trabalhar com eles. E depois que passam seis, nove, doze meses. Você vê uma mudança? Então, temos uma experiência bastante longa na área de responsabilidade social corporativa. e, com certeza, tivemos a oportunidade de ver um tipo de alinhamento mais próximo entre a ideia original, que às vezes vinha da cabeça do líder, por lá, de uma forma muito isolada, sem consultar com a base, com os diferentes stakeholders, e pensando como uma imposição unilateral, de boa fé, mas não deixava de ser uma iniciativa isolada. E como ir criando consenso, se negociando com o senso comum das outras pessoas, para poder viabilizar esse tipo de alternativas de uma política sustentável, ética, cidadã, para a empresa como um todo. Então, contemplar os interesses dos diferentes interlocutores. Esse tem sido um dos aspectos, talvez, mais relevantes desse trabalho. De poder ver. Eu posso chegar pensando que, o que me interessa, por exemplo, no setor financeiro. pensando, o que eu quero é eliminar papel, digitalizar tudo e eliminar o talão de cheque. Estou trazendo experiências de 10 anos atrás, né? E a prioridade para os clientes pode ser linhas de créditos especiais que possam realizar pequenos empreendimentos, com uma taxa menos de juros, empreendimentos vinculados com iniciativas que não tenham uma pegada ambiental forte, não vinculados com o processo de reforestação, ou ampliação de esmatamento em algumas áreas, etc. Então, esse alinhamento vai sendo construído através da informação que a ferramenta de pesquisa vai dando para todas as partes. Muito interessante. Eu acho que o trabalho que você faz, o trabalho que a Marketing Analysis Brasil oferece, é muito importante, porque temos que ficar assim antes do que está acontecendo. O que você famou? As coisas estão acontecendo, então a gente tem que mudar nosso comportamento para prevenir uma dessas coisas que estão acontecendo no nosso planeta, então. E isso é importante, o seu trabalho mesmo. Que horas você apresenta? Eu acho que já é uma hora e pouco. Então, é muito importante vocês que estão assistindo na SOMR TV, estamos fazendo tudo live stream, então assistam a apresentação de Fábio hoje e, claro, que depois também vamos proporcionar a apresentação dele depois para que vocês vejam. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, né? Foi ótimo, foi ótimo falar com você e parabéns, seu trabalho, muito importante. Ótimo, obrigado. Obrigado, Fábio. 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 Legenda por Sônia Ruberti